Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. TVC, a TV do Correio da Manhã. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, você ligado na programação da TV Correio da Manhã no ar, mais um programa Voz da Cidade. Agradecendo sempre o carinho da sua audiência. Você que está acompanhando aqui a programação da TV Correio e, claro, também pela internet. Ao vivo na TV para diversos municípios. Quero mandar um grande abraço aí para Teresópolis, para Nova Priburgo. E também agradecer o carinho aí dos internautas que nos acompanham espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Através do nosso site, o www.tvc16.com. Através da nossa página do Facebook, que nós já estamos ao vivo, a página da TV Correio. E também no YouTube, na plataforma TV Correio da Manhã. Obrigado aí a todos pela audiência, pelo carinho, pela companhia. Lembrando que você participa aqui com a gente. Pode mandar o seu alô, o seu abraço, aquele recado aí para as autoridades aí do seu município. E mandar as denúncias também para cá, porque nós vamos cobrar aqui ao vivo. Vamos soltar o verbo. Você pode participar através do nosso WhatsApp, que está aí na tela. É o 988-822-2049. Para quem não é de Petrópolis, o DDD é o 24. Petrópolis é onde fica aqui a sede da TV Correio da Manhã. Ou também pelas redes sociais do programa. Programa Voz da Cidade e Programa Original, apresentado pela jornalista Beth de Oliveira. Os dois programas também na mesma página lá no Facebook e no Instagram. Você participa por lá também. Lá você está sempre bem informado com notícias atualizadas. e também consegue assistir o programa ao vivo, porque o link fica lá nos stories e também nas publicações da página dos programas A Voz da Cidade Original. Obrigado sempre aí pelo carinho. Aqui no Facebook a gente já está ao vivo e já tem gente por aqui. A Adriana Grunewaldi já está chegando aqui e o pessoal já está chegando. Você vai deixando aí o seu alô, vai dizendo de onde você está nos assistindo. Estou vendo que já está chegando gente online aqui. Para acompanhar o programa pela página do Facebook, é só você deixar o seu comentário que vai ser um prazer mandar aquele abraço aí para você. O Jorge França também já está por aqui. O Jorge está preocupado aí porque o Fluminense perdeu por volta redonda na primeira semifinal. O Botafogo fez uma vergonha danada, ficou fora. E o Fluminense perdeu, tem que vencer o segundo jogo. E o Flamengo e o Vasco deu o Flamengo, né? Para variar, deu o Flamengo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Porque tem a outra partida que aí sim vai definir quem vão ser os finalistas do Cariocão 2023. Então, um grande abraço aí para o meu amigo Jorge França. Bom, abraço também aí para a galera que está nos acompanhando em São Paulo, viu? Já recebi mensagem aqui. A galera que está sempre lá acompanhando a gente, o povo paulista lá, a Cris, o Gabriel, o Paulo. Obrigado a todos sempre pelo carinho aí. E, como sempre, aquele abraço especial para os aniversariantes do dia. Tem gente soprando as velhinhas e a gente vai desejar um feliz aniversário para vocês. Parabéns aí. É saúde, é paz e é o que a gente deseja para vocês. Feliz aniversário para essa galera aí. Olha, um abraço para o Marcos Barreto. Alô, Marquinhos. Feliz aniversário para você. Muita saúde e muita paz. O Eugênio Stuart, grande botafoguense. Alô, Eugênio. Felicidades aí. Muita saúde e muita paz para você. O William Santos, nosso querido amigo William Santos aqui de Petrópolis. Ele que também é comunicador e trabalha bastante em prol da política petropolitana. Tudo na paz aí, viu, William? Grande abraço, saúde para você. A Renata Castro também aniversariando. Parabéns aí para a Renata. Felicidade, muita saúde. A Josine de Paula também, completando mais uma primavera. Parabéns, viu? Muita saúde e muita paz para você. O Leonardo Miranda também, soprando as velhinhas hoje. Parabéns, Leonardo. Muita felicidade, muita saúde. A Hannah Heldt também, completando mais uma primavera. Parabéns, Rana. Felicidade, saúde, paz. Muito sincero sempre para você. O ex-vereador de Petrópolis, Rony Medeiros, também completando mais uma primavera. Parabéns, saúde, paz, felicidade. E o Tiago Souza também, completando. Está aí o Tiago com um sorrisão aí. Agradecer a Deus sempre, né, Tiagão? Por mais um ano de vida. Felicidade para você, viu? E a todos, a todos os aniversariantes desse dia 14 de março. Os nossos votos de muita paz, muita saúde, muitas felicidades. Que Deus abençoe a todos vocês. Porque saúde e paz é o que a gente precisa, né? Como dizem por aí, o resto a gente corre atrás. Deus abençoe a todos os aniversariantes. Mandar abraço aqui para a Neia Custódio, também está por aqui pelo Facebook. A Regina Gomes, também mandando um bom dia aqui. Obrigado, viu, Regina? Um grande abraço. Galera está chegando aqui pelo Facebook. Galera está pelo site. Galera está pela TV. Um abraço lá para Posse, 5º Distrito de Petrópolis. Os nossos produtores agrícolas lá do Brejal estão sempre acompanhando a gente. Obrigado sempre aí pelo carinho. E o programa está sempre à disposição da nossa população. E também das nossas autoridades. A gente está aqui para dar voz à cidade. Mas não é só dar voz ao povo, não. As autoridades também, pelo contrário. É até bom que venham trazer esclarecimentos. Tirar dúvidas da população. Então, o programa está aberto aí para todos. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo, você vai ficar muito bem informado aqui com a Voz da Cidade Notícias. A contadora Cristiane Guioto, trazendo hoje informações sobre o MEI. Você que é microempreendedor individual, fique atento porque tem informação importante no quadro Dicas Contábeis. E o Solta o Verbo, onde a população participa aqui trazendo denúncias e reclamações que nós vamos cobrar ao vivo das nossas autoridades. Tudo isso logo após o intervalo. Fica por aí porque a Voz da Cidade começou. Restaurante Barão Gourmet. Comida saborosa, variedade de alimentos para o seu bem-estar. Um ambiente perfeito para o seu almoço em família ou com amigos. A melhor opção de buffet é aquilo no centro de Petrópolis. Vem saborear nosso churrasco e nossas deliciosas sobremesas. Shopping Pedro II, sobre loja 1. Todo dia é dia de Barão Gourmet. Gente, eu continuo aqui, ó, em Petrópolis. E sabe o que eu assisto? A Voz da Cidade com você, Ney. Você é o cara. Adorei ter ido aí. Adorei seu programa. Me senti muito bem informado. E posso te mandar uma letra? Você passa a verdade no olhar. Gosto de você. E sou teu fã. Fã não. Agora sai o que a gente é? Seguidor. Então sou teu fã e seguidor na Voz da Cidade, na TVC. E com o meu slogan. Tudo por você. Para remar com o TVC. Gostaram? Curta o conforto do seu veículo sem se preocupar com os riscos do caminho. Conheça a Grand Prime Proteção Veicular. A associação de benefícios que se destaca na eficiência em proteger seu veículo. Protegemos seu veículo contra roubo e furto, colisão, danos da natureza e muito mais. Tenha também cinco reboques distintos por mês. Carro reserva por até sete dias. Motorista amigo e muitos outros benefícios. Associe-se já. MS Saúde. A sua drogaria vem no centro de Petrópolis. Aceitamos todos os cartões com parcelamentos e pagamentos facilitados. Trabalhamos com Funcional Card e Cartão Cart. Convênios com diversas empresas. As melhores marcas, descontos especiais, atendimento diferenciado e ofertas toda semana. MS Saúde. Rua do Imperador 81, Shopping Vila Catarina. Ao lado da Igreja Universal. Ligue agora. 2-231-5656. Saúde em primeiro lugar. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta com a Voz da Cidade. Quero mandar um abraço para o secretário de Desenvolvimento do Estado, Vinícius Fará, para a sua assessoria. Um abraço para todos que também nos receberam. Em breve teremos aqui muitas informações sobre o Governo do Estado, como temos sempre falado aqui. E sobre o desenvolvimento do Estado. E ouvir bastante o secretário. Assim também mandar um abraço para o vice-governador, para o secretário Hugo Leal. Um abraço para toda essa equipe super competente do governador Cláudio Castro, que vem fazendo um belíssimo trabalho no Estado do Rio de Janeiro. Mandar um abraço também aqui para o Edson Luiz, que está sempre acompanhando a gente aqui. Obrigado, viu, Edson? O Edson está mandando aqui, desejando uma ótima terça-feira a todos os telespectadores e a toda a nossa equipe aqui da TBC. Eu agradeço aí a você, Edson, o carinho de sempre, em nome de toda a nossa equipe. Um grande abraço aí para você e para toda essa galera que está acompanhando a gente aqui pela página do Facebook da TV Correio da Manhã. E eu estou aqui em minhas mãos também com o Correio Petropolitano impresso. Esse que é o jornal que já caiu nas graças do povo petropolitano, dos jornaleiros da cidade de Petrópolis. Em uma banca perto de você, você que é daqui de Petrópolis, você encontra o Correio Petropolitano. Se não tem na banca de jornal do seu bairro aí, peça para o jornaleiro, tem Correio Petropolitano impresso? Um jornal com jornalismo direito, veracidade dos fatos e informações com muita responsabilidade. A edição dessa terça-feira do Correio Petropolitano impresso tem aqui as seguintes manchetes. Bolsonaro afasta a candidatura de Braga Neto a prefeito e alivia a pressão no Rio de Janeiro. Já começaram os bastidores aí das eleições municipais em todo o país, né? Atraso para a construção de moradias populares. Ei, prefeitura, faz o L aí de largada, hein? Liberação de terrenos do estado para construir 350 moradias depende de regulamentação da prefeitura, né? Mole não. Aumento da gasolina chega aos postos. Faz o L aí, galera. A mulher ali embaixo parece até que está fazendo o L. Olha lá, é um L meio esquisito, mas está fazendo. É o aumento da gasolina. Descida da Serra na BR-040 será interditada. De vez em quando tem umas interdições ali, porque é carretas e tudo mais, né? Evento em memória de Marielle Franco. Pelo amor de Deus, o pessoal não para de falar nisso, não, é, gente? Pelo amor de Deus. Para com isso. O que se faz de umas pessoas aí? Tanta gente aí que... É que nem a Praça da Liberdade aqui. Praça da Liberdade aqui em Petrópolis. É o imóvel que fica ali, o centro ali de informação, os banheiros foram todos pintados, beleza. Para botar o rosto da Marielle Franco ali. Qual a ligação dessa mulher com a cidade de Petrópolis? Por que que não botou ali o rosto, os rostos de pessoas que trabalharam por essa cidade? Por que que não homenageou pessoas que trabalharam por essa cidade? Já que o objetivo ali é homenagear os negros, que eu vi ali que tem Marielle Franco, se eu não me engano tem rosto ali do Milton Gonçalves. O que que esse cara tem a ver com Petrópolis, meu amigo? Pelo amor de Deus, se tem alguma ligação, me desculpa a minha ignorância. Manda pra gente, vem aqui explicar, que aí a gente vai aceitar. Não, beleza. A gente não tem dificuldade aqui de reconhecer. Se a gente fizer um comentário aqui e tiver errado, alguém vier e trazer o certo, a gente até agradece, a gente não tem vergonha de errar aqui não. Eu não tenho nenhum conhecimento de que Milton Gonçalves, Marielle Franco... Que ligação que esse pessoal tem com Petrópolis pra estar o rosto da Marielle Franco ali na Praça da Liberdade? Sendo que já teve tantos negros importantes na cidade que tinham que estar homenageados ali, que trabalharam por essa cidade, ajudaram a construir essa cidade. Aí não, essas pessoas aí não estão nem aí. Aí bota lá o rosto de Marielle Franco num ponto turístico de Petrópolis. O que essa mulher tem? Qual a ligação? O que essa mulher já fez por essa cidade? Todo o respeito, viu? Familiares, amigos, a gente lamenta. A gente não quer que ser humano nenhum perca a vida, principalmente dessa forma, de forma alguma. De forma alguma. Nós queríamos que ela estivesse aí viva, feliz com a sua família. Agora, pelo amor de Deus, o que eu tô querendo dizer não é porque é a Marielle. Se fosse qualquer um outro, até o Milton Gonçalves que tá lá, com a ligação dessas pessoas, por que que não se pintou ali os rostos de pessoas que trabalharam pela cidade? É brincadeira, tem umas coisas que não dá pra entender. E aí agora aqui já tem evento em memória de Marielle Franco. Para com ele, pelo amor de Deus. Eu vou te falar, hein? Não é mole, não. Bom, adquira aí o Correio Petropolitano Impresso, numa banca perto de você, em Petrópolis. Pra você ficar muito bem informado. E aqui você também fica muito bem informado com a nossa equipe de jornalismo. Agora é hora da Voz da Cidade Notícias. Você tem acompanhado aqui no programa as muitas reclamações. da falta de água em diversos bairros de Petrópolis. E essa luta continua. Parece que esse problema tá longe de ser resolvido. Mais moradores de mais um bairro tiveram que fazer um protesto contra a falta de água. Vamos acompanhar a reportagem. Durante quase um mês, os moradores da rua Elisa Mússio, no Caxambu, em Petrópolis, passaram por momentos de muita dificuldade. A localidade ficou sem o abastecimento de água por parte da concessionária Águas do Imperador. E os moradores tiveram que comprar galões para consumo e também para a realização das tarefas básicas do dia a dia. Além disso, há uma semana, mais de 100 famílias que vivem na região e usavam a água de uma mina do local também ficaram sem abastecimento. Isso porque a mina foi interditada pelo Instituto Estadual do Ambiente sem aviso prévio. O INEA veio, lacrou nossas bombas e não deram nenhuma satisfação como a gente vai sobreviver. Lá, claro, foram embora e deixaram a gente a Deus a favor da gente, porque os homens aqui abandonaram a gente. Falaram que a nossa água estava imprópria para o consumo humano. Só que isso foi feito em 2018, fizeram uma análise da água. Foi dado, a gente tem um laudo, está com o juiz, que essa água era própria para o consumo humano. Só que eles falaram que não estava imprópria, que estava imprópria, né? E até o momento vieram novamente e lacraram a nossa água. Isso é muita crueldade com a gente, sabe? Tem criancinha pequena, eu tenho um netinho pequeno, sabe? A minha irmã aqui, desde pequenininha, a gente carregava álcool de água na cabeça. Minhas amigas aqui, entendeu? Então é uma crueldade tirar essa mina da gente. Está todo mundo sem água. Inclusive, eu estou sem água em casa, eu não tenho água em casa. Vou ter que pedir vizinho. Sendo que eu tenho direito a essa água, aí vem alguém, decreta ali que a gente não pode usar essa água. Isso é uma injustiça, gente. A gente, a única coisa que a gente quer é a nossa água de volta. Do salarioso, um salário mínimo, não dá para abastecer uma casa. E com água, com luz, com conta, não dá. Quem é que pode falar assim, porra, ganha um salário mínimo para abastecer água, compra, colégio, ônibus. Gente, é muito difícil as coisas. Ah, então eles vieram lacrar o poço, não deram satisfação, foram lacrando, foram cortando as bombas, foram jogando lá para dentro, foram cortando os fios todos. Tem gente que não tem condição nem para comprar fio. Segundo os moradores, a mina pode ter sido interditada em decorrência das chuvas de fevereiro de 2022, que provocaram a queda de uma barreira no local e que pode ter contaminado a água. Apesar dos possíveis riscos em relação à água, os moradores afirmam que o local tinha que ter sido limpo e não interditado. Desceu uma barreira danada, dia 15 de fevereiro, e a mina ficou em volta dela cheia d'água, porque aquela mina ali é água cristalina, todo mundo foi nascido e criado aqui bebendo aquela água. Então, por que hoje ela está contaminada? Não fizeram nem exame para ver? Aí chega ali cortando a borracha do pessoal, cortando a mangueira. Eu quero saber quem vai ser responsabilizado, se responsabilizar pela família que foi lesada. Porque a borracha custa dinheiro, a mangueira custa dinheiro. Meu marido botou um pedaço de calha, para a gente colher a água da chuva, para cozinhar. Eu sentia até vontade de beber essa água, né? Porque a gente passa tanta pressão, tanta coisa, sabe? Que vocês já estão com medo, que vocês já estão com medo. Será que vocês não têm pena da gente? Até quando vamos ficar dessa forma? Até quando? A sujeito da Águas do Imperador. Ficamos duas semanas no período do Carnaval. Crianças recém-nascidas precisando de banho, água, e não tem. Não é isso que a gente quer. A gente quer o nosso direito, que é a nossa água. Queremos água de bom! Queremos água de bom! Queremos água de bom! Estão certíssimos esses moradores. É um absurdo isso. A gente não sabe o que acontece. Acontece um monte de lugares aí que tinham minas de água e some tudo de repente. Eu não sei. E aí pessoas que tinham a água, a água que está ali pública, dada por Deus ali, de repente some a mina e o cara tem que pagar a água do Imperador. Então é complicado. É, eu não sei. Deixa eu ficar quieto aqui porque é complicado, viu? Não é moalho não. E aí essa vergonha ainda por cima. O fornecimento de água está uma vergonha na cidade inteira. Inteira! Alô, Consórcio Águas do Imperador! Alô, Consórcio Águas do Imperador! Está uma vergonha o fornecimento de água na cidade inteira. Esgoto a céu aberto em diversos bairros da cidade. Hoje eu vou mostrar de novo aqui no Solto Verbo. Já mandaram mais para a gente. Quase todo dia tem um bairro mostrando esgoto a céu aberto, rede estourada. O pessoal pede, ó. Os camaradas vão lá para marcar a água e entregar a continha. Aí o pessoal pede. Pô, pede lá a equipe para vir aqui e ninguém aparece, ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Todos os moradores de Petrópolis e os outros municípios também, claro. Mas Petrópolis aqui, onde nós temos detectado esse problema de forma absurda. Mande para a gente aí. Passa vídeo, foto, manda o endereço, o nome do bairro. Onde tiver esgoto a céu aberto, vazamento, rede pluvial aí estourada. Manda para a gente. Manda para a gente. Porque está uma vergonha. Está uma vergonha, está um absurdo isso daí. O serviço que não está sendo prestado pelo consórcio Águas do Imperador na cidade de Petrópolis. São muitos os bairros que estão sofrendo com falta de fornecimento de água. Pagam, pagam. Mesmo que nos apaga, tem um mínimo lá que tem que pagar, que eu acho isso um absurdo. É um absurdo isso. Um absurdo. É a mesma coisa que você não andar de ônibus e dar dois reais todo dia para a empresa. Ah, é um valor mínimo. O que é isso, cara? Aí quando tu usa, tu paga o que tu usa. Se tu não usa, tem que pagar um valor mínimo. É luz, é água, é tudo. Pô, pelo amor de Deus. Para com isso. Sendo que o cara já pagou, pagou para ter ali o hidrante ou o medidor. Já pagou para aquilo. Comprou. É dele. E se ele não utiliza a luz, ele tem que pagar a si mesmo um valor mínimo. É brincadeira. Que país é esse que nós estamos? Pelo amor de Deus, cara. É uma vergonha esse negócio aí. É sério mesmo. É um absurdo. Manda para a gente aí. Manda para a gente porque nós vamos pegar pesado. Vamos pegar firme com essas águas do imperador aí que já está vacilando com a população petropolitana não é de hoje. Não é de hoje. Bom, e o governador Cláudio Castro faz mais investimento na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Investindo e reforçando a segurança pública do Estado. Confira aí a reportagem de Rafaela Cordeiro. A primeira cerimônia de formatura de policiais militares de 2023 faz parte do processo de recomposição do efetivo da corporação promovido pela gestão do governador Cláudio Castro. Na próxima sexta-feira, dia 17 de março, será feita a cerimônia de formatura de uma nova turma de 250 soldados. Na gestão Castro, foram investidos mais de 700 milhões de reais para proporcionar maior dignidade aos profissionais das forças de segurança. Estamos fazendo investimento recorde na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Estamos investindo em equipamentos, viaturas. Estamos reformando todos os batalhões para que o nosso policial tenha uma jornada digna durante o seu dia de trabalho. A Secretaria de Estado de Polícia Militar aponta que além da formação teórica e prática oferecida pelos instrutores do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, os novos policiais destas duas turmas já estão habilitados para atuar em dois programas específicos de polícia de proximidade, a patrulha escolar e o bairro seguro. Hoje, o policiamento do Rio de Janeiro conta com o uso de câmeras corporais, sendo a maior licitação deste tipo de equipamento já feita no Brasil. Além disso, o governo do Rio está construindo o maior complexo de treinamento tático de tropas especiais e convencionais do Brasil. A unidade vai ocupar uma área de mais de 200 mil metros quadrados em ramos na zona norte do Rio. Também estão sendo feitos investimentos de 167 milhões de reais em obras de infraestrutura, como reformas de 44 unidades operacionais, aquisição de novos veículos operacionais e aquisição de 33 mil pistolas e 20 mil coletes balísticos. Esse é o nosso compromisso, nosso compromisso de uma segurança pública digna e dizer que nós esperamos que essa turma continue lutando agora pelo povo do estado do Rio de Janeiro. Entre as iniciativas de destaque e inovação da Secretaria da Polícia Militar, foi lançado em outubro de 2022 o aplicativo Rede Mulher para socorrer vítimas de violência. A ferramenta pode ser baixada gratuitamente pelo celular. O aplicativo tem um botão de emergência que permite o contato eletrônico direto com o 190. Parabéns aí ao governador Cláudio Castro, a todo o governo do estado pelo investimento na segurança pública, né? É muito necessário e que possa também estar aí sempre que possível. Investindo nos municípios Petrópolis hoje, nós conversamos aqui com o comandante do 26º, existem muitas limitações, mas a nossa polícia está aí se desdobrando a cada dia na luta incansável contra o crime, contra o tráfico de drogas. Bom, e por falar em polícia, por falar em luta contra o crime, a Polícia Rodoviária Federal fez a apreensão de drogas, um homem que esfaqueou o ex-sogro em Paraíba do Sul foi capturado pela Polícia Militar e em Petrópolis uma viatura da polícia atropelou um criminoso que tentava fugir. Tudo isso você confere agora no Giro Policial com Gabriel Pachola e Richard Stoltenburg. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal apreendeu armas de fogo, carregadores e adaptadores para mira laser durante uma ação de fiscalização na rodovia Presidente Dutra em Seropédica, interior do estado. Foram apreendidas 13 pistolas, 17 carregadores para pistola, um fuzil, 13 adaptadores para mira laser, 4 carregadores estendidos, 8 carregadores para metralhadora e um carregador de fuzil. Durante a ação, os agentes abordaram um veículo Jeep Renegade. E na hora da fiscalização, foi encontrado um verdadeiro arsenal de guerra na bagagem dos dois ocupantes do veículo. De acordo com a PRF, o veículo saiu da cidade de Céu Azul, no estado do Paraná, e teria como destino o município do Rio de Janeiro. O casal responsável por transportar as armas receberia 25 mil reais pela entrega do material. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária. Um homem foi esfaqueado no último domingo em Paraíba do Sul, no bairro de Engenheiros Carvalhães. De acordo com a Polícia Civil, o crime teria ocorrido após uma discussão. O suspeito seria o ex-genro da vítima. De acordo com a Polícia Civil, a vítima de 52 anos foi encontrada sem vida e encaminhada para o Instituto Médico Legal em Trigios. Já o acusado e ex-genro da vítima foi encontrado às margens da RJ-151. Ele também tinha ferimentos. Ele foi encontrado pela Polícia Militar após cair de moto. O acusado foi encaminhado para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Trigios, e segue internado. E não foi autorizado que a unidade passasse informações sobre o estado de saúde. De acordo com a Polícia Civil, ele será encaminhado para a prisão e vai responder pelo crime de homicídio qualificado. O vídeo publicado nas redes sociais mostra um homem algemado correndo pela calçada. Logo após, uma viatura da Polícia Militar atinge o fugitivo. O caso ocorreu na noite do último domingo, na localidade de Bom Sucesso, em Petrópolis. De acordo com os agentes, o acusado foi encontrado na localidade conhecida como Vilinha. Ele estava armado e era um ponto de tráfego de drogas. Com ele, foi encontrado 21 embalagens similares à pedra de crack. Após ser encaminhado para a 16ª Delegacia de Polícia, em Itaipava, o acusado fugiu, sendo capturado a alguns metros da delegacia em Bom Sucesso. De acordo com os agentes, o homem foi levado para a unidade de pronto atendimento de Itaipava e retornou à delegacia após ser atendido pela equipe médica. O 26º Batalhão informou que instaurou um procedimento para apurar o caso. Obrigado, Richard. Obrigado, Gabriel. Parabéns aí à nossa Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, nessa luta incansável aí. Bom, e você que está precisando aí de trabalhar, você de Três Rios, você de Petrópolis, pega aí o tabla de celular, computador, agenda, caneta, o que for, e se prepara para anotar aí porque tem oportunidade no Balcão de Emprego de Três Rios e de Petrópolis também. Confira. O Banco de Emprego TR Mais Emprego está com 29 oportunidades neste início de semana. Os interessados devem acessar a plataforma e, se necessário, atualizar os dados no site sistema-recursos-humanos.com.br barra Três Rios. A medida é importante para que as empresas possam analisar o perfil do candidato e entrar em contato com o escolhido de forma rápida e eficiente. Entre as oportunidades estão vagas para açougueiro, ajudante de obra, marceneiro, mecânico, pedreiro e muitas outras. Já em Petrópolis, a Prefeitura adicionou 43 vagas no Balcão de Empregos desta semana. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento de seus currículos no site da Prefeitura em petrópolis.rj.gov.br até sexta-feira. Em Petrópolis, todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores e as empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. Nesta semana, há oportunidades para ajudante de eletricista, açougueiro, churrasqueiro, eletricista, pizzaiolo e muitas outras. Todas as vagas e exigências estão listadas no nosso site tvc16.com. Está aí, portanto, não perca a oportunidade, entre lá nos sites que foram divulgados e cadastre aí o seu currículo. Quem chega agora é a nossa contadora Cristiane Guiô. Ela vai falar sobre a entrega de declaração de empresas MEI, o Microempreendedor Individual. É agora no quadro Dica Contábil. Olá pessoal da Borda Cidade, Olá Ney, a minha dica de hoje é sobre o DAS nesse meio para os microempreendedores individuais. Já pode ser informado o DAS nesse meio e vai até 31 de maio desse ano. E não só ali é colocado o faturamento, mas também é informado ali o número de funcionários em 2022. Quero alertar que não basta só fazer a declaração uma vez por ano, mensalmente, o microempreendedor individual deve fazer o relatório de faturamento e esse relatório é mensal. O microempreendedor coloca ali o valor total, o valor bruto recebido no mês pela atividade de serviço, ou pela atividade de comércio, indústria e vai juntando esse relatório o ano todo. Quando vai fazer a declaração do DAS nesse meio, basta somar esse relatório, ok? Uma outra informação que eu queria falar para vocês. Então, quem abriu o CNPJ no ano passado ou se manteve de janeiro até dezembro, precisa fazer essa declaração. E mais uma dica, procure um profissional da contabilidade para fazer a sua declaração, porque não é só fazer a declaração, gente, não é só botar o faturamento, não é só colocar o número de funcionários. Você tem que verificar o teu faturamento, menos as despesas que você teve ano passado, para poder apurar o seu lucro. E o seu lucro, ele entra na declaração de pessoa física como rendimento isento. E uma parte é rendimento tributável. Então, talvez, você não esteja obrigado só a fazer a declaração do DAS e MEI, mas também esteja obrigado a fazer a declaração de pessoa física de 2023 referente ao ano 2022. Então, procure um profissional da área de contabilidade que ele vai auxiliar você, ok? Bem, eu vou ficando por aqui a minha dica do DAS e MEI de hoje. E até a próxima! Tchau, tchau! Valeu, Cristiane! Obrigado! Sempre trazendo dicas importantes aqui para empreendedores, para você, trabalhador. E você ficou com alguma dúvida aí, você que é microempreendedor individual, ou quer saber alguma outra informação, entre em contato com a Deiane Contabilidade nas redes sociais, arroba Deiane Contabilidade no Instagram, no Facebook, no Twitter. Tem também o e-mail deianecontabilidade, arroba hotmail.com, e você pode entrar em contato e vai ter todo o esclarecimento que precisa com a Cristiane Guiô, com a Deiane, com toda a equipe lá da Deiane Contabilidade. Mandar abraço para a galera que está acompanhando a gente aqui pelo Facebook, a nossa página da TV Correio da Manhã. Obrigado aí pelo carinho. Pessoal que também está curtindo pelo link, né, que está lá no Instagram do programa A Voz da Cidade Original. Também o link lá para você nos acompanhar ao vivo. vai lá, curte a nossa página lá, programa A Voz da Cidade, curte, convide aí os amigos para curtir também e participe com a gente. O nosso WhatsApp também fica liberado 24 horas, está sempre aqui na tela para você mandar aí a sua denúncia, a sua reclamação, para você soltar o verbo com a gente. E é o que nós vamos fazer logo após o intervalo. Fica por aí. O temperado é a comida caseira saborosíssima que você tem aqui no centro da cidade, em um ambiente familiar, aconchegante, com ótimo atendimento e esperando você aí com todas as medidas de segurança e higiene. Diversas opções para o seu almoço, com variadas saladas, aquela alimentação bem saudável e carnes, massas e tudo sempre fresquinho para você. Ligue e peça a sua quentinha que o temperado entrega aqui na Rua do Imperador e arredores. É só você entrar em contato com o 2237-8261 e fazer aí a consulta. Ou vá pessoalmente almoçar no temperado self-service, ali na Rua do Imperador, número 218. Petrópolis tem Sorridentes, a maior clínica odontológica do Brasil. Faça já a sua avaliação, venha nos conhecer. Oficina especializada em consertos e relógios de todas as marcas, novos e antigos. Ótica Martinho Joias. De volta aí com a Voz da Cidade, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, você que nos acompanha pela TV ao vivo e também pela internet. Aqui na página do Facebook da TV Correio, o Luiz Pinheiro está por aqui. Um abraço, viu Luiz? E ele está falando o seguinte, Ney, É só o povo se unir e entrar com uma ação de obrigação de fazer contra a Águas do Imperador. Está aí a população de Petrópolis realmente indignada com o consórcio Águas do Imperador, que tem realmente deixado muito a desejar, prejudicado a população. Muitas pessoas ficando aí muito tempo sem o fornecimento de água, pagando. É esgoto a céu aberto em diversos bairros da cidade, está muito complicado a situação e o programa está aberto aqui. Encaminha aí as suas denúncias contra a Águas do Imperador, que nós vamos apertar o cerco lá. Porque não pode a população pagar e ficar a ver navio, né? É a mesma questão da iluminação pública. A tarifa vem cobrada na conta de luz e o cara está há meses sem iluminação pública na rua dele. Isso é um absurdo. É pagar por um serviço que não se tem. Aí é complicado demais. Bom, então vamos ver o que tem mais aí de reclamação e de denúncia. É hora de deixar a galera soltar o verbo aqui no programa. Nós mostramos um vídeo aqui num programa passado, na semana passada, de um amigo que fez o vídeo mostrando ali a rua Professor Stroller, que liga o Quarteirão Brasileiro ao batalhar. E a população está querendo esclarecimento sobre aquilo ali, porque fizeram ali um... botaram uma tinta marcando os buracos. Uma tinta fluorescente, de noite o cara passa ali, ele vê, aí tem que ir desviando. É igual videogame. A prefeitura está pensando que é um videogame. Esse governo aí é um videogame. E nós vamos mostrar de novo esse vídeo, produção? Nós temos ele aí, por favor? Solta aí. Bom dia, passando aqui pela rua Batalharte, no Quarteirão Brasileiro. Qual a professora Stroller, eu me deparei com isso aí, ó. A rua foi pintada com uma tinta refletiva, neon, para que os carros não possam cair no buraco à noite, olha só. Tá caído, cara. É vergonha, senhora prefeitura. Olha aí. É assim que a gente está vivendo aí em Petrópolis, aí, ó. Parando um encosto caro. IPVA, blitz, uma carro da outra. E é isso daí, ó. Rua tudo esburacada. Ali é prefeitura. Tá aí, não dá para entender esse negócio não, viu? Eu queria pedir aqui, se algum telespectador aí, morador dessa localidade, se puder fazer esse vídeo aí à noite, para a gente ver se funciona mesmo. Se pelo menos, se pelo menos a tinta que eles botaram ali, para a pessoa não cair no buraco, se ela realmente aparece ali quando joga o farol em cima, enfim. Para ver se ela realmente mostra que tem o buraco ali. Porque é brincadeira, né? O que tem que se fazer aí é arregaçar as mangas, viu? Ô prefeito Bom Tempo, secretário Ronaldo Medeiros, o secretário de Obras. O que tem que fazer aí é arregaçar as mangas e consertar esse negócio, pô. Consertar, porque aí todo mundo aí paga impostos. Todos os moradores pagam impostos. E é uma vergonha. Inclusive nessa rua aí, se paga IPTU, né? Nem local onde não se paga IPTU. Porque tem locais que ainda não se cobre IPTU, né? Em algumas localidades. Mas aí é um local que todo mundo paga IPTU, pô. É brincadeira, é uma vergonha isso aí. Uma vergonha. Uma vergonha. Essa rua nesse estado. E não é de hoje que a professora Stroller está nessas condições, cara. Não é de hoje. Então eu queria fazer esse pedido. Nós vamos tentar ver se a gente consegue fazer essa imagem. Mas se algum morador fizer, pessoal que já mora aí, que passa a noite chegando do serviço, da faculdade, da igreja, enfim. Tenta filmar pra gente, pra gente ver se realmente, pelo menos a tinta funciona. Porque aí fica igual videogamezinho, né? Vai... É brincadeira, viu? E o sofrimento da população de Petrópolis com o transporte público não para. Tem gente soltando verbo aí. Ô, Ney, boa tarde. Tudo bem? Aqui é o Cláudio, morador aqui da rua, professor João de Deus. Oi, Cláudio. Vamos fazendo um apelo aí pela comunidade aqui. Pô, esses ônibus estão uma vergonha aqui. A aviação Cascatinha, o professor João de Deus, quebrou ontem. Ficamos sem ônibus ontem, o dia todo. Hoje, de novo, está quebrado. Tem o Max, está fazendo as duas linhas. Ontem chegou a quebrar o João de Deus e o Max. Ficamos só com o quarteirão brasileiro. Temos pessoas idosas que precisam ir no hospital. Temos consulta marcada. Temos criança para ir para a escola. Não precisamos buscar os filhos na escola. Não tem como buscar porque não tem ônibus aqui no bairro. E nós estamos pedindo aí um socorro a vocês aí, por favor, para a gente evitar fazer um problema aqui. Pô, quebrar um bocado desses ônibus aqui no bairro. Já passou de todos os limites. Não tem mais limite, entendeu? Pô, bota no ar, por favor, Ney. Pede aí para... Pô, essa aviação... É a mesma coisa da Petroita. Se não tem condições, meu... Pô, solta a alça do caixão, entendeu? Por favor, te agradeço aí. Muito obrigado. Estou pedindo em nome dos moradores aqui do bairro, ok? Muito obrigado, hein? Um abraço, meu irmão. Um abraço aí para você, para todos os moradores. O programa é de vocês. Estamos sempre às ordens aqui e cobrando e brigando muito. E esse é um problema lamentável, né? Que constantemente tem acontecido. Quebrar os ônibus? Eu não aconselho não, amigão. Não faz isso, não. Porque aí a gente perde a razão, né? Perde a razão. Protestar, parar o ônibus lá em cima, a população... Mas sem destruir nada. Eu sei que a gente fica indignado, eu te entendo. Nós somos carnes. Mas quebrar não é a solução. Aí já vira vandalismo. Aí o problema já se vira contra a gente. Então não pode. Agora, parar o ônibus, manifestar, fechar a rua, beleza. Nada de botar fogo, queimar nada não. Fecha a rua, a população fica ali. Evitar problema, acidente, vandalismo. Isso não. Agora, realmente, eu entendo a sua indignação de todos os moradores. Porque nós somos cidadãos, né? E, lamentavelmente, não temos tido o devido respeito, a atenção, a resposta por parte do governo que aí está hoje à frente da cidade de Petrópolis. Lamentavelmente. Eu falo isso porque é o Ney Carvalho que quer falar isso? Não. Quem fala isso é a população. É a própria população que botou no prefeito. Eu só estou mostrando aqui, estou provando aqui que não sou eu que estou falando. Tanto que a gente bota o áudio da população na rua a maioria dos telespectadores manda o áudio, autoriza a botar. Porque tem, inclusive, eu quero aproveitar aqui, tem gente que manda a denúncia para cá. Ô, Ney, não bota a minha voz aí, não. Fala você. Aí o Ney Carvalho bota a cara na reta? Não, meu irmão. Se quer fazer denúncia, denuncia, pô. Autoriza aqui, botar o áudio, botar a foto, botar... Ué, então não denuncia, pô. A gente sabe que tem coisa que a gente não vai mostrar aqui. Agora tem outras coisas que... Por que que não quer denunciar? Ah, não fala que fui eu que reclamei do ônibus, do buraco. Isso aí não tem nada a ver. Outras situações, tudo bem, a gente entende. Eu falo aqui, assumo e não boto a cara de ninguém na reta. Agora tem coisa que, pô, tem que ser que deu um amigo aí, ó. Falou o nome dele, onde mora, denunciou e está aí na briga. É todos nós juntos. Todos nós juntos para construir uma cidade melhor, pô. Porque, lamentavelmente, Petrópolis está largada. Está largada. A verdade é essa. Transporte público é esse vexame, é essa vergonha. Eu não sei o que os caras estão esperando mais para tirar essas empresas. Para botar logo aí essa licitação, essa... Não sei o que está faltando, porque... Parece que está faltando um acidente fatal. Inclusive, já quase aconteceu várias vezes. E a gente não sabe mais o que acontece em Petrópolis. Sinceramente complicado. Você vê aí, olha, a prova disso. Mais uma. Muita gente reclamando aí de sinalização viária, falta de engenharia. Nós temos um trecho aqui na rodoviária do centro, que é aqui perto da sede aqui da emissora, que tem uma faixa de pedestre, tem uma rampa na calçada, mas para acessar a rodoviária é degraus. Aí quer dizer, o cadeirante atravessa a faixa, sobe na calçada, mas aí ele tem que andar até lá embaixo na ponta da rodoviária para acessar a rodoviária. Porque ali tem uma faixa, tem uma rampa na calçada, mas para entrar na rodoviária é tudo degrau. Quer dizer, você vê a falta de engenharia, a falta de competência, cara. E um amigo mandou para a gente aí agora, reclamando aqui o seguinte, Ney, os caras botam a rua nivelada com a calçada de um lado e botam a faixa mais na frente, ali perto da Praça da Liberdade. Mandaram imagens aí? Bota na tela aí, por favor, produção. Olha aí. Fala, Ney, beleza, equipe? Fala, Ney. TVC. Estou mandando essa foto aí. Essa faixa devia ser pintada aqui. É. E ela está mais à frente. Acho errado. Aqui na entrada da Queder, no sentido catedral. Você viu aí? Ô, 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 Matheusinho. Isso. Isso aí. Dá um zoom aí, por favor. Dá um zoom aí. Isso aí é em frente à Praça da Liberdade, olha a catedral lá na ponta. Isso aí, ó. Olha aí. É no nível da calçada, tá vendo? No nível do paralelo ali, ó. Olha lá. Beleza. Certo? Que é para o cadeirante poder atravessar. Olha lá do outro lado no nível da calçada. Aí os caras botam a faixa de pedestre mais na frente. Mais na frente. Vamos lá para a faixa de pedestre agora? Dá um zoom lá do outro lado lá na calçada para ver se tem rampa para a cadeirante. Olha lá. Não tem, cara. Pô, é brincadeira. Isso é muita incompetência, cara. Isso é muita incompetência de... Não tem engenharia de trânsito, não tem nada. Olha lá. A faixa de pedestre não tem rampa para atravessar. Sendo que aqui atrás, atrás da faixa, tem ali o alto relevo ali nivelando. Olha aí. A faixa era para ser pintada aí em cima, cara. Pô, é brincadeira. Olha sinceramente isso aí, gente. É a Petrópolis, tá? Isso é Petrópolis. Isso é a companhia de trânsito de Petrópolis. É o governo de Petrópolis. A rua aí no nível da calçada para cadeirante, para qualquer outro tipo de pessoa que precise. Idoso. A faixa era para estar aí. Só que a faixa está aí na frente e não tem rampa lá do outro lado da calçada nem do lado de cá. Pô, é brincadeira, cara. O que a gente pode chamar isso daí? Como que a gente pode chamar isso daí? Incompetência, cara. Incompetência. Os caras botam o troço nivelado na calçada aqui e a faixa aqui na frente, onde não tem rampa para o cara subir para cá. Ah, é brincadeira, viu? Aí depois fala que o Ney persegue. Aí depois fala que o Ney é isso, que é aquilo. Alô, governo. Pelo amor de Deus. Prefeitura de Petrópolis. Companhia Petropolitana, pô. Pelo amor de Deus, viu? É. Ney, somente o ponto de... Ó, o pessoal está reclamando aí, ó. Mais problema com o trânsito aqui. O ponto de ônibus do 503, 504, 505 está sem banco. Temos que ficar em pé. Só esses que estão sem banco. E a gente tem que aguardar em pé a chegada do ônibus. Está aí, ó. Rodoviário, não sei porquê, está sem banco aí esses pontos aí. O pessoal está ficando aí. Os outros tudo tem banco. E aí o ponto do 503, 504, 505, a galera está reclamando aí, pedindo banco aí. A Prefeitura, a CP Trans. Por favor, né? Olha lá. Tudo sem banco aí. Não é mole, não. Ney, boa noite, tudo bem? Mandaram essas fotos aqui pedindo para enviar para você. Está perigoso. Atenção, hein? Mais um trecho no centro da cidade, onde flagrou dentro do rio aí rachaduras que podem comprometer. É no centro histórico de novo. Nós mostramos no Palácio de Cristal semana passada. Olha agora aí, ó. Olha lá. É mais um trecho bem aqui no centro, na Rua do Imperador. Olha a rachadura que está de fora a fora aí. O pessoal está preocupado. Os comerciantes ali da Rua do Imperador estão preocupados. encaminharam isso daí para a gente, porque não sabem até... Olha lá. Ali é perto da Praça Dom Pedro aí, né? Lá parece que é a Casa D'Ângelo lá, ó. Vou fazer um jabada. Alô, Casa D'Ângelo! Vamos chegar junto aqui na... É, na parceria aí, ó. Fazendo um jabazinho da Casa D'Ângelo. Olha a rachadura que está ali embaixo. O pessoal está preocupado. Comerciantes, né? Moradores, galera que circula aí com seus automóveis na Rua do Imperador. Que praticamente é quase todo mundo que em algum momento passa por aí. E está aí esse flagrante. É, o pessoal não está... A gente não está aqui afirmando que tem perigo nenhum. Nós não somos engenheiros. A gente não entende de nada. Nós estamos mostrando que a população está preocupada. E não custa nada ir profissionais ali, ou de obra, defesa civil, seja lá quem for, para ver se oferece perigo ou não. É isso que é a questão, né? É... Mais ônibus quebrado aí, ó. Sete e meia da manhã. O trabalhador de Petrópolis fica parado no meio do caminho. Chega atrasado no serviço. É, se atrapalha para os compromissos. Esse flagrante aí foi... Ney, bem aqui no meio da... Olha aí. Olha só, cara. Bem no... Aí, na Paulo Barbosa. Sete e meia da manhã. O trabalhador atrasado para o serviço. O ônibus ainda quebra. O cara tem que descer ali no meio da rua, no meio do trânsito. É brincadeira. É petroita. É quebroita. Não é brincadeira não, cara. Só Deus, viu? E atenção aí agora, hein? Atenção... Atenção para essa denúncia séria. É... Que possivelmente pode ser mais um flagrante de um trabalho mal realizado aí pela prefeitura e que compromete os cofres públicos. Tá? Eu vou botar o vídeo aí que a telespectadora mandou para a gente. É uma dúvida que ela tem. E nós vamos também mostrar para saber e tentar conseguir a resposta. Solta aí. Bom dia, Ney. Bom dia, BTC. Um bom trabalho para você. Uma ótima semana para todos. Eu estou passando aqui, Ney. Eu estou aqui no terraço, aqui por cima da minha casa, né? No meu terraço. E pude verificar que tem uma... É... A prefeitura mandou fazer uma limpeza aqui no Rio. É... Que passa Oliveira, Bulhões e Cascatinha, né? Onde houve aquele terrível acidente ano passado que derrubou o muro, que por sinal foi feito... É... Com muita competência. O muro realmente está perfeito. Mas a dragagem que está sendo feita, a limpeza no Rio, eu não sei se ela está sendo feita de um modo correto, Ney. Porque eles estão retirando toda a terra do Rio e colocando na encosta, ali, digamos assim, na beira, né? Do muro, do rio, né? É... Então, eu não sei se isso está correto. Porque, ao meu ver, ao meu parecer, amigo, é... Quando vier a chuva, ou der uma outra chuva, um pouco até mais forte, vai levar essa terra, essas pedras, tudo que a máquina está tirando e colocando ali, à beira, ali, do rio, vai levar de novo para dentro do rio. Você até está enganada, mas... Deixo essa... Pergunta aí com você, para você me responder, tá bom? Fique com Deus. Uma boa semana, tá? Para você e todos da TVC, tá bom? Tchau! Obrigado, minha amiga. Que Deus abençoe você e família. E... O que eu vi ali, enquanto a nossa amiga falava aí, a gente mostrava o vídeo, é a máquina pegando ali, água, pedra, terra de um lado e botando do outro. Nós, claro, a gente imagina, a gente imagina que eles estão botando para a beirada, para depois vir e retirar dali. Agora, não sei, porque uma máquina dessa, o dia inteiro trabalhando, o aluguel que se paga por dia, que eu acredito que deva ser alugada, a não ser que... Nós vamos procurar saber. Estou dando exemplo aqui. Nós vamos nos informar se é alugada, se é o Estado, se é, enfim. É uma fortuna. Como nós flagramos durante a tragédia, caminhões saindo com a caçamba pela metade de terra, tirando terra de deslizamento, só para poder dar mais viagens. E aí o dinheiro indo embora. A farra, a farra do dinheiro público, quando acontece tragédia, é um problema sério. Em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do mundo, aconteceu tragédia, aí pronto. Aí é uma festa. E a gente não vê serviço sendo feito, chega um monte de recurso, um monte de dinheiro, um monte de doação, pede dinheiro emprestado para a Caixa Econômica, é uma farra. E a gente vê pouca coisa sendo feita com tanto recurso que chega. E durante a tragédia, teve esses flagrantes, eu mostrei o vídeo aqui, cobrei de autoridades aqui, recebemos vereadores, cobrei da comissão, que estava fiscalizando, e a gente está aguardando a resposta. Caminhões que estavam tirando dinheiro de terra, que estavam pagando aluguéis por dia, e saindo com a caçamba pela metade, para dar, ao invés de dar 10 viagens, dar 20. É a farra do dinheiro público quando acontece tragédia. E agora é esse flagrante aí, que a telespectadora mandou para a gente, que nós vimos ali, a Draga tirando a terra do Rio de um lado, botando do outro, dentro do Rio mesmo, tirando só de um lado, botando do outro. E aí vai embora. E é a diária pagando ali. É o dinheiro do povo. Então nós vamos procurar saber. Vou encaminhar isso aí para a Secretaria de Obras, para o senhor Ronaldo Medeiros, porque o senhor Ronaldo Medeiros é um cara com muito ímpeto, muito valente, que já quis pegar os outros no braço e tudo lá dentro da Câmara. Então eu tenho certeza que ele vai ter ímpeto para tentar resolver e responder isso aí. Certo? Vamos encaminhar para a Secretaria de Obras, vou encaminhar para a Câmara Municipal, porque dos 15, pelo menos dois ou três, atende, dá atenção e procura fiscalizar e tentar resolver o problema. Essa, lamentavelmente, é mais uma cena que a gente mostra, terminando o programa, com essa interrogação que nós vamos apurar e vamos saber por que essa dragagem está sendo feita dessa forma. Certo? Obrigado a todos aí pelo carinho da grande audiência, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado aí pela companhia, a todos que estiveram conosco aí pela TV e também aqui pela internet, galera chegando aqui. Olha, a irmã Delma está aqui acompanhando pelo Facebook. Presbítero Ney, Deus continue abençoando. Obrigado, minha irmã. Que Deus abençoe aí também a todo esse povo, essas mulheres de fé aí da Assembleia de Deus de Petrópolis, as mulheres de fé guerreiras aí da cidade. Inclusive, hoje tem mulheres de fé, né, no programa Bete Oliveira, o quadro que já está um sucesso. É um bate-papo sempre muito legal da PEC, sempre recebendo mulheres aqui com experiências maravilhosas com Deus que vem para passar para edificar o nosso público e a todos nós aqui. Fiquem com Deus aí, viu? Um grande abraço, vamos nos ver nas reapresentações e amanhã, se Deus permitir, a gente volta com mais um programa Voz da Cidade. Até lá, se Deus quiser. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto